Gente, hoje eu vou estar pintando esses potes de vidro. Aqui eu tenho um prime caseiro, fiz com uma colher de amido de milho, uma colher de cola e três colheres de tinta branca. Envolvi o pote com uma faixa de papel e aplico o prime caseiro com uma esponja. Como vocês estão vendo aí, é uma esponja de cozinha mesmo. Depois de acelerar a secagem, eu isolei a parte da boca do pote com a fita crepe e volto a pintar. Na tampa, eu vou lixar para fazer o que eu fiz nos potes. E agora eu vou pintando as formas que são características da pintura orgânica. As cores que eu estou usando aí no pote são verde-água, amarelo-ouro e um tom de areia mais escuro. Essas cores eu faço usando corantes e tinta de parede mesmo. A pintura orgânica é uma ótima forma de começar a pintar. Se você quer começar a pintar, comece pela pintura orgânica, porque ela é mais fácil e também muito bonita. E aí pode-se pintar o que quiser, vasos, garrafas, paredes. O que você quiser pintar com a pintura orgânica, ela vai cair bem. Bom, se você está gostando aí do conteúdo, gostando do vídeo, eu peço que você deixe o seu like, deixe sua curtida, para que o canal comece a ter uma certa relevância. E se não for inscrito, se inscreva no canal e se puder também compartilhar o vídeo, eu agradeço. E aí na parte de cima eu vou fazer a mesma coisa, né, como vocês estão vendo aí, que eu fiz na parte de baixo. Essas formas é uma questão de liberdade mesmo criativa. Você só vai colocando as formas e olhando como fica. E agora eu estou fazendo as folhagens, né, que também são características da pintura orgânica. As folhagens também são simples de fazer. E elas acabam dando um... Trazendo uma beleza maior para esse tipo de pintura. E aí eu estou usando pincéis redondos, filetes e pincel também chato. Eu vou afinando as pontinhas da folha com o pincel filete. Nessa pintura orgânica eu vou dando umas cores, né, vou colocando vermelho nas pontinhas dos galhos. Dando uma cor também para as folhagens. Dando uma cor também para as folhagens. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui Que Deus abençoe a sua vida E fique com Deus Tchau